O atual governo do presidente Bolsonaro, através de uma resolução, ele isentou o imposto sobre a importação de alguns vários equipamentos de energia solar. Só que, de lá para cá, eu faço a pergunta para você. Cadê o desconto na isenção do imposto para o usuário final? Não. Acompanhe comigo esse vídeo até o final. Depois da vinheta, a gente vai falar sobre isso. Então é isso, pessoal. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, que é muito ativo nas redes sociais, no dia 23 de julho, ele simplesmente foi lá no Twitter e comunicou que estaria, a partir do dia 1º de agosto, em vigor a resolução que dava, no caso, a isenção na importação de alguns vários equipamentos de energia solar. Inversor de tensão, painel solar, muitos equipamentos iriam estar isento e essa resolução normativa que dá essa isenção vai, no caso, começou no dia 1º de agosto do ano passado e vai até o final desse ano 2021. Só que, eu sou instalador, eu sou empreendedor e compro, e nos principais, eu consulto o preço nos principais fornecedores do Brasil. Só que, desde aquela época lá, agosto, junho, julho, os preços dos equipamentos, dos kits, né? Dos kits que a gente compra, continua praticamente a mesma coisa hoje. Eu sei porque eu sempre compro, todo dia eu pesquiso o preço para poder fazer orçamento para cliente. Hoje, hoje eu estive em dois clientes, então, eu estou sempre consultando o preço. E, de lá para cá, eu me perguntei, ué, cadê o desconto ou o abatimento para o consumidor final? E aí, eu entrei em contato com um advogado que ele sempre presta serviço para mim, quando eu preciso de alguma informação, alguma consultoria. E eu perguntei para ele, expliquei, olha, existe uma resolução que foi criada no ano passado, e pererê, pererê, o que ele fez? Ele foi lá, buscou a resolução. Lá na resolução, está dizendo, ó, a expectativa é haver uma redução no valor que será pago pelo consumidor final. Então, a resolução, ela foi criada na intenção, na expectativa, é o que está lá o termo, de haver uma redução no valor para o consumidor final. Então, o que é que ele disse? Que, nessa condição, há, então, a possibilidade de se acionar na justiça comum, caso a pessoa se sinta lesada, caso o desconto. Vamos supor, você vai fazer um projeto que o valor do kit é de 2 milhões de reais. Quanto seria o abatimento? Um bom dinheiro. Então, assim o advogado me explicou. Então, havendo realmente um valor, aí sim valeria a pena você acionar a justiça para que se fizesse ali toda uma correção dessa forma. O que é que eu fiz? Eu pensei, bem, deve ser o dólar. E aí eu peguei aqui no Google e fiz uma consulta do dólar. Em agosto de 2020, quando passou a valer a resolução, o dólar estava R$ 5,51, variando. Todo dia o dólar varia, é muito volátil. Ele é volátil, então ele estava variando. R$ 5,61, R$ 5,51, R$ 5,39. E em comparação com hoje, hoje dia 19 de janeiro, o dólar está R$ 5,36. Então, ele ficou alguns centavos mais barato o dólar. Então, assim, a variação do dólar de agora para a variação daquele período, quando não estava valendo o desconto, essa isenção, é muito pouca. Não está nem para ter impacto no valor do preço. Então, o dólar não é o causador desse abatimento não chegar para o consumidor final ou para a gente, integrador, instalador, empreendedor, pequeno empreendedor. O importador está tendo o desconto, está tendo a isenção, mas não está chegando. E o que eu fiz? Eu entrei em contato com a Associação Brasileira, mandando lá uma pergunta do porquê. Porque, de repente, existe algum outro fator que está não permitindo o abatimento desse valor para o consumidor final. Então, eu estou aguardando a resposta da Associação Brasileira para ver se eles têm alguma explicação, porque, se não, é como o meu advogado falou. Se o valor for um valor considerável, então, por haver uma resolução normativa, pode-se, sim, acionar a justiça. Deixe o seu comentário sobre esse assunto. Participe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.